E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vou fazer um pequeno tourzinho aqui pela Galáxia Papelaria. Hoje na Black Friday, muitos produtos com desconto, então já deixe muitos likes. E vamos lá! Começando aqui nessa parte da Moilin, vai ser um tourzinho meio rápido, porque, gente, vou ser bem sincera, eu não tinha vídeo pra hoje, agora, tipo, já passou de uma da madrugada. Aí eu falei, gente, um vídeo rápido aqui, então, por que não um tourzinho, né? Já que vocês gostam de tour em papelaria e tá com muita coisa, com promoção no site, o site tá na descrição, por que não um tourzinho, né? Então, vamos lá! Olha só, a gente tem aqueles post-its de borboleta, versão maior e versão menor. Tem uma lapiseira técnica, gente, que essa lapiseira é perfeita, na verdade, só tem da branca, né, que tá rosa, mas ela é toda branca. É muito perfeita essa lapiseira. Ó, marca-texto glitter. Tem esse kit com várias cores e também tem unidade. Tem pochete craft, que é essa corzinha aqui, que é super novidade, né? Antes eu nunca tinha visto pochete desse estilo, não sei se vocês já viram. Se já existiu, me digam aí nos comentários, mas eu acho que a Molin que foi a primeira. Enfim, ó, borrachinha na United, pra quem gosta. Tem tesoura, ó, tem lápis de cor metálico, tem tesoura simples. Tem washi tape do Mickey. Brush pastel Molin. Molin. Tem binder clips do Mickey, que tá pegando uma sombrinha aqui, né? Aqui tem aquele post-it super legal, que, peraí, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, tem vários folhinhos diferentes, ó. Tem folhinha pautada, quadriculada, pontilhada e lisa, que tem a colinha perfeita. Craft também até pegou pra mim, é incrível. Ali tem mais binder clips. Aquarela metálica, que é a coisa mais linda. Tesoura titânio. Essa aqui é uma canetinha ponta-cônica apagável. Novidade, super legal também. Aí tem essas canetas, ó. Tem glitter e tem metálica, que ficam seis cores. E da Molin foi isso. Vamos pra parte da Staedtler, que tá completamente apaixonante. Começando por essa parte aqui, com aquele marca-texto fino, o Triplus Test Surfer. Não sei se fala exatamente assim, mas olha só. Tem esse kit aqui com 10, que é o queridinho, né? Tipo, é um kit caro, sim, gente, é um kit caro. Mas tá em promoção, tá menos de 100 reais no site. Eu falo como se 100 reais fosse barato, né? Mas, enfim, tá em promoção. E pra quem não tiver dinheiro pra comprar esse kitzão, ou quiser experimentar, Temos unidade, temos várias cores em unidade. Então, também tá em promoção no site, tá? Aí tem esse kit Galaxi com cores lindas. Eu já peguei um desse pra mim também. Aquela outra, que se fale, porque pega tudo da papelaria pra si mesmo, né? Enfim, não é brincadeira, a gente não pega muita coisa, não. São poucas coisas que eu pego. Aí, ó, tem lapiseira. Tá acabando, ó, já acabou a rosa e a roxa. Aí tem essas aqui. Ó, aí tem essa aqui, que é a pontinha 08. Tem pontinha 03 aqui, kitzinho. Tem brush com 12 e 18 unidades. Apontador pastel. Aí tem esses kitzinhos aqui, ó. Seis cores pastel. Tem a de flamingo. Essa aqui é a pontinha 1. Essa aqui é a pontinha 03. Tem borracha. A borracha da Stadler tá acabando, tem poucas unidades. Mas essa borracha é perfeita, gente. É muito boa essa borracha, de verdade. Tem bastante aquarela aqui, que também vai estar em promoção. Ó, esse aqui, eu acho que não tá em promoção, que é super novidade, ó. Mas são marcadores metálicos. E eu quase derrubei tudo aqui, né? Pra variar. Aí tem kitzinho de marca texto. Tem pastel. E tem vintage. Essas cores bem diferentes. Então, assim, essa é a sua coisa mais linda. É um azul gelo, né? Então, é isso, ó. Essa foi a parte da Stadler. Ah, na verdade, ó. Aqui embaixo tem mais coisas. Tem essa parte aqui de coisas, então, pastel da Stadler. Tem ponta grossa, ponta fina, esses marcateços. E aqui tem uma infinidade de fine liners. Ó. Várias cores. Que essas canetas também estão em promoção no site. Aqui embaixo temos bastante Seed Spear, que sempre tem aquele precinho camarada, boa, bonita e barata. Tem corretivo em fita, apontador, corretivo em caneta. Tem post-it preto, quadrado e em formato decoração. Borracha estabilo. Tem brush swing cool, gente. Tem brush unipin, estabilo, swing cool. Brush estabilo, só tem da preta e da cinza. Tem emote preta. Aqui são alguns aqui que não couberam aqui, deixei na caixinha, né? Tudo junto, misturado mesmo. Lápis perolado, que é muito bonito, gente, com borrachinha, ó. Tem esse marcateço de sorvetinho. Brush boa, bonita e barata, pastel da CIS. Tem ela em unidade também, pra quem quiser experimentar. Acho que é R$4,90 a unidade, é um precinho bem camarada. Tem brush metálica da CIS. Tem blender. Tem brush preta da CIS também. Tem esses clipes em formatos diferentes. E é isso, ó. Essa foi a parte tudo junto e misturado. Aí aqui, ó. Tem umas velhinhas. Tem uma que tá ousada, mas eu não vendo ousada não, tá? Ela é minha, que eu deixei aí junto com as outras, mas ela é minha. Ó. Aí aqui tem... Ih, gente, isso aqui ainda não tá no site, não. Mas também não estaria em promoção. Isso aqui eu vou colocar no site depois. Aí tem esses bloquinhos diferentes. Isso aqui eu mostrei num vídeo dessa semana mesmo, né? Mostrando algumas novidades que tem. Planner, caderno do Harry Potter. Então, ó. Tem... Wash Tape Pastel. Tem da Fina, da Larga e da Glitter. Tem umas canetas bonitinhas. Isso aqui é carimbinho e marca-texto. Esse aqui também, ó. Esse aqui, cada pontinha tem um carimbinho diferente. Esses aqui são todos de estrela. Tem caneta spray. Você pode colocar perfume, álcool, né? Aí tem mini estilete. Aqui dentro tem... Deixa eu ver. Consegui mostrar. Tem alguns kitzinhos de lápis que eu ainda não fiz no site também. Esse aqui não dá. Mas tem Water Brush. Water Brush da Staedtler. Tem umas borrachinhas. Tem apontador de nuvem. Pra quem quiser, tem bastante apontador de... Gente, corretivo de nuvem. Tô com sono mesmo, hein? E tem umas washi tapes de renda glitter também. Aí aqui, ó. Essa parte tem mais coisas da New Pain. Essa caixinha tem algumas brushes profissionais. Tem kit de brush pastel com cheirinho, que é lançamento da New Pain. Novidade. Tem brush branca. Tem brush... Ou tem brush... Tem essas canetas aqui, ó. Tem Magic Kingdom e Fashion. Os kits de caneta ponta-filho são muito bonitos. Aqui tem lapiseira. Não é da... Ele é da Tilibra, na verdade. Tem o marca-texto de grãs também, ó. Eita! Todo vídeo derrubou alguma coisa. Dessa vez derrubou e foi tudo. Tá bom. Já que você quer aparecer, vamos te mostrar. Tem esse kit maravilhoso, Ginza Fine, com essas cores super fofas, combinando. Olha só. Da New Pain. Tem hashi em unidade. Tem várias cores aqui. Tem kit completo aqui com todas as cores. Tem a Colore. Não sei se fala Colore ou Colore. Que são pontinhas cônicas. Então, um pastel e marca-texto. Aqui tem algumas Ginza Nana em unidade. E aqui tem aqueles marca-textos com cores diferentonas. Que tem um precinho camarada também. Aqui é a minha parte de galáxia. Tem marca-texto de galáxia. Borracha de galáxia. Polchete de galáxia. Planeta. Lua. Olha só. Muito bonitinho. Tem o rosinha também. Deixa eu achar. Procura no planeta rosa. Achei o planeta rosa ali. Muito bonitinho. Aí tem organizador acrílico. E tem uns estaginhos que ainda não coloquei no site também. Mas eles não estariam em promoção também, né? Que é tipo coisa que acabou de chegar. É que eu tenho pouquinho tempo. Ainda não tive tempo de colocar no site. Como vocês sabem, eu tô sempre correndo. Mas até domingo vai estar no site, tá? Sábado e domingo vai estar no site. Só que não vai estar na promoção, né? Então, se vocês quiserem, aproveitem já o que tá na promoção. Então foi isso. Espero que tenham gostado. Deixem muitos likes. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri